Parabéns Ribeirão! O domingo foi marcado por espetáculos musical e aéreo em comemoração aos 161 anos da cidade. Tudo com entrada gratuita. Como hoje é feriado apenas em Ribeirão, a Prefeitura adiantou os eventos para que moradores da região também pudessem curtir as atrações. Na Praça Rômulo Morandi, nos Campos Elísios, zona norte da cidade, teve festival de jazz durante todo o dia. Centenas de moradores tomaram o espaço com cadeiras plásticas e aproveitaram a música boa. Teve gente também que aproveitou para movimentar o corpo e dançar. Quem esteve presente, aprovou. É uma ótima oportunidade de ocupar também o espaço público, as praças e música boa. Reuniu muitas pessoas, acho que é uma ótima oportunidade. Uma delícia o evento, dá para trazer a molecada, muito legal mesmo, muito legal. Mas a grande atração do domingo aconteceu aqui, no Aeroclube de Ribeirão Preto. A Esquadrilha da Fumaça voltou à cidade cinco anos depois, coloriu os céus e encantou adultos e crianças. Foram parafusos, piruetas, lupins e outras tantas acrobacias de tirar o fôlego. Há cerca de 10 mil pessoas que foram assistir ao espetáculo ficaram maravilhadas. Todo ano eu venho. Todo ano a senhora vem? Venho. E hoje, mesmo assim, emociona? Aham, e como? É a terceira vez que eu assisto, uma mais bonita do que a outra. Sempre surpreende. É realmente algo que emociona? Muito, muito. Traz uma sensação de liberdade, assim, dá vontade de estar lá em cima com eles. Tá bem legal. Dá vontade de voar? Dá. Eu gosto muito de avião. Então, para mim, é uma sensação muito legal de ver eles, ouvir o barulho que faz. A apresentação fez parte do Ribeirão Air Show. A direção da Esquadrilha da Fumaça e o prefeito Duarte Nogueira comemoraram a volta dos pilotos a uma das cidades mais importantes do estado. Sempre é importante voltar à cidade de Ribeirão. Cinco anos sem aparecer nessa cidade, demonstrando, representando a esquadrilha. Então, para nós, pilotos, é motivo de muito orgulho poder representar a esquadrilha novamente nessa cidade tão querida. E agora com a A29, realizando manobras novas, como o Lancevac. Ribeirão Preto ainda não tinha visto a Esquadrilha da Fumaça voar o Super Tucano. Ela voava apenas o Tucano naquela época que a cidade teve a oportunidade de assistir a esquadrilha pela última vez. Estamos muito felizes de poder recuperar essa vinda da Esquadrilha da Fumaça. Samuel Santos, para o Jornal da Clube.